No deserto da vida pensei que não ia conseguir a cruz, estava tão pesada Disse meu Deus até quando vai ser assim? Muitas vezes lágrimas derramei pelas madrugadas sem dormir E eu fiquei e disse meu Deus vem me ajudar, pois estou sem forças para caminhar Pois só tu tens a saída para os meus problemas Então o Senhor se apresentou e disse meu filho sou teu Senhor Eu estou aqui para te ajudar, estou dando forças para você caminhar Não temas meu filho estou contigo, para te ajudar e livrar dos perigos Não temas sou teu Deus eu te amo e te ajudo, filho meu No deserto da vida pensei que não ia conseguir a cruz, estava tão pesada Disse meu Deus até quando vai ser assim? Muitas vezes lágrimas derramei pelas madrugadas sem dormir E eu fiquei e disse meu Deus vem me ajudar, pois estou sem forças para caminhar Pois só tu tens a saída para os meus problemas Então o Senhor se apresentou e disse meu filho sou teu Senhor Eu estou aqui para te ajudar, estou dando forças para você caminhar Não temas meu filho estou contigo, para te ajudar e livrar dos perigos Não temas sou teu Deus, eu te amo e te ajudo, filho meu Então o Senhor desse filho meu, oh filho meu Eu estou aqui para te ajudar, estou dando forças para você caminhar Não temas meu filho estou contigo, para te ajudar e livrar dos perigos Não temas sou teu Deus, eu te amo e te ajudo, filho meu